Livro da Vida, autor Gido Krishnamurti, mês de agosto, primeira semana, tema, verdade, segunda semana, tema, realidade, terceira semana, tema, o observador e o que é observado, quarta semana, o que é? Livro da Vida, autor Gido Krishnamurti, reflexão, primeiro de agosto, coração cheio, mente vazia, não existe nenhum caminho que conduza a verdade, ela tem de vir ter convosco, a verdade só pode vir ter convosco quando a sua mente e o seu coração são simples e claros, e há amor no seu coração, não se o seu coração estiver a transbordar com as coisas da mente, quando existe amor no seu coração, você não fala sobre como organizar a irmandade do homem, não fala de crença, não fala de divisão, de poderes, que gera divisão, não precisa de procurar a reconciliação, então vocês são simplesmente um ser humano, sem rótulo, sem um país, isto significa que você se devem despir de todas as coisas e deixar que a verdade possa surgir, e ela só pode chegar quando a mente está totalmente vazia, quando a mente deixa de criar, quando a mente deixa as suas atividades de lado, então ela, a verdade, virá sem que a tenham convidado, então ela chegará tão rapidamente quanto o vento e sem sabermos, ela vem sem darmos por ela, não quando estamos a olhar, a esperar, ela está lá, tão repentina como a luz do sol, tão pura quanto a noite, mas para recebermos, o coração deve estar cheio e a mente vazia, agora vocês têm a sua mente cheia e o seu coração vazio.